Olá! Seja bem-vindo, bem-vinda à correção dos nossos desafios matemáticos. Eu sou a professora Iara França e vou corrigir com você os desafios lançados para a nossa convivência. Vamos lá? Os desafios que deixei para você resolver com a sua família são três. Desafio 1. Em cada caso, faça o que se pede para obter uma igualdade verdadeira. Na primeira sentença, temos que torná-la verdadeira movendo somente um palito. E na segunda sentença, podemos mover dois palitos. Desafio 2. Nesse caso, temos aqui dois triângulos posicionados e precisamos mover dois palitos para formar três triângulos. E o terceiro desafio, temos hexágono ou triângulos. Precisamos mover quatro palitos para formar exatamente três triângulos equiláteros. Ok? Vamos lá, então? Na primeira sentença do primeiro desafio, nós temos aqui 9 menos 7 igual a 18. E precisamos transformar essa igualdade para que seja verdadeira, movendo apenas um palito. A resposta é... Movendo este único palito, teremos, então, 9 mais 7 igual a 16. Tudo bem? A segunda sentença do nosso desafio está dizendo que 8 vezes 7 é 87. Isso é verdade? Não. Então, vamos tornar a sentença verdadeira mexendo em apenas dois palitos. Vamos deslocar, então, este palito. 9 vezes 7. Quanto que é 9 vezes 7? É 63. Então, tiramos este palito, 9 vezes 7 é igual a 63. Tudo bem? Deu certo para você? No nosso segundo desafio, nós temos aqui uma figura com dois triângulos. E o nosso desafio é reposicione a figura mexendo com apenas dois palitos para formar três triângulos. Aqui, neste exemplo, eu vou te mostrar duas possibilidades. E é isso que eu acho que é bacana, muito bacana, no raciocínio lógico, matemático e nessas atividades, nesses desafios que são propósitos. É a possibilidade de várias, várias respostas. Olha só. Eu mexi com dois palitos e nós temos agora três triângulos. Nós temos o primeiro triângulo, nós temos o segundo triângulo e nós temos um terceiro triângulo. Isso é muito legal. Vamos voltar à posição normal. A mesma posição da figura, nós temos uma outra possibilidade. Olha só. Vamos mexer neste e neste palito. E vamos obter, então, também três triângulos. Olha só. Um, dois, três triângulos. Não é muito legal? Tantas possibilidades? O nosso desafio é mover apenas quatro palitos e conseguir montar, a partir dessa figura, três triângulos equiláteros. Vamos lá, então? Começando. Eu vou mover este palito e trarei para cá. Vou mover este palito e trarei para cá. Terceiro palito. Movimentando. Este vem aqui. Ah, falta um palito, então eu vou tirar daqui. Tudo bem? Olha só. Movimentamos quatro palitos e obtivemos um, dois, três triângulos. Desafio cumprido. Oi, daí? Corrigiu? Tinha conseguido resolver aqueles desafios? Bacana. Eu sei que você é fera. Então, beleza. Dá o seu like se você gostou e nos encontramos em mais um desafio ou mais uma aula do Sistema de Ensino Aprende Brasil. Até lá. Tchau. Tchau.